Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem. Vou gravar um vídeo para vocês hoje, mostrando as flores de abril. Só que aqui no meu jardim tem poucas flores, mas eu vou tentar mostrar as que eu tenho. Primeiro eu quero mostrar para vocês esse mini deserto que eu fiz. Aí estava um desafio do Youtube, já tem tanto tempo, de fazer um mini deserto. Eu não fui desafiada por ninguém, mas eu achei muito legal e fiz e gostei. Ficou uma gracinha, gente. Eu coloquei essas mamilaria, esse cacto azul, 3 cacto azul. É esse daqui também, que está cheio de filhotinho. Amei essa aqui também, olha. Uma gracinha, essa outra mamilaria aqui. Coloquei esse leão aqui, essas pedrinhas. Mas o meu foco é mostrar essa mamilaria aqui, olha gente. Está abrindo a florzinha. Primeira florzinha. O que eu vou mostrar para vocês é essa daqui, é da mamilaria. Ela já abriu uma e já murchou, né? Agora está abrindo essa, então aproveitei. Ela está cheia de botões para se abrir e eu estou amando essa mamilaria aqui. Então vamos lá, gente. Eu vou mostrar mais florzinha para vocês. Aqui as florzinhas das minhas avinca. Olha como que estão lindas. Olha que gracinha. Elas estão mais floridas, né? Olha. As florzinhas dessa plantinha aqui, que é linda também. Sempre está florida, é igual às 11 horas. Nunca deixa de florescer. Olha a minha avinca branca. Gente, estou amando esse mini jardim aqui. Vamos para rosas. Eu só tenho essas rosas aqui ainda floridas. Olha, está acabando a floração. E está vindo mais botõezinho. Tem o da amarela. Olha, gente, que engraçado. Vou mostrar para vocês, para vocês verem. Olha como que ela é. Está ficando velha. Ela está começando a ficar branca, olha. Agora, olha aqui ela nova. Que linda. O botãozinho para abrir mais botões aqui. Ela é muito engraçada, né, gente? Olha. Quando ela vai ficando velha, caindo, ela vai ficando assim, branquiçada. Vou mostrar para vocês mais florzinha aqui. Olha que linda. É a minha margarida, gente. Essa daqui foi uma planta que eu achei jogada. E eu peguei, trouxe para casa. Agora ela está florescendo. As minhas azuisinhas também fechou. Porque quando o sol para de bater, é que ela fecha. Gente, desculpa aí que eu estou com uma gripe. Só vivo gripada. Eu tenho cenuzite, né? Então, só vivo assim. Olha as florzinhas da colar de rubim. Também está fechando já. O sol parou de bater nelas. Deixa eu mostrar as florzinhas da minha capa de rainha, que está com florzinha. Essa daqui é a... Deixa eu lembrar o nome, gente. É zebrina, né? Conheci como zebrina. Mas é... Ai, meu Deus. Eu estou anotando todos os nomes das plantas. Mas é zebrina, né? Depois eu lembro aí. Não é trapoeiraba. É... Depois eu lembro e falo para vocês. Vamos lá atrás que eu vou mostrar mais flores para vocês. Ah, gente. Eu fiz a mudança da minha begônia. Vamos ver se ela vai me dar flores, né? Porque aqui de manhã pega sol. O sol da manhã é umas três horas de relógio. Então, vamos ver. Voltando com vocês. Mais florzinha aqui. Olha que gracinha dessa suculentinha. Olha que gracinha. Mais florzinha aqui dessa plantinha, olha. Gente, desde já quero pedir para vocês que estão inscritos no meu canal. Deixem o seu like, seus comentários. Que eu vou ficar muito feliz de responder cada um de vocês. Quero falar para vocês que tem comentário que eu não consigo abrir. Não sei por quê. Não sei se é porque foi para spam, né? No YouTube. Mas eu não consigo abrir nem responder. Mas o que eu consigo, eu respondo, tá bom? E quem não for inscrito, gostar do meu canal, do meus vídeos, se inscreva. Deixa o seu like. Seus comentários. Que eu vou ficar muito grata a responder cada um de vocês. Olha a lindinha aqui. Essa aqui também dá uma florzinha linda, branca. Mas até agora nada. Olha essa. Olha, gente. Essa daqui, eu descobri que o nome dessa planta é crista de galo, né? Crista de galo que fala. Olha que gracinha. Que gracinha. Aqui também tem florzinha da minha begônia, mas ainda não se abriu. Vamos lá, mais atrás. Tem aqui minha florzinha do sol. Só tá com uma, olha. Tá vendo? Que gracinha. Só tem uma. Gente, tem aqui os meus beijos que tá se acabando já. Mas eu quero mostrar pra vocês esse aqui, gente. Ele nasceu aqui no chão. Olha, vou mostrar pra vocês. Olha, nasceu três pés. Um chão dentro, entre o muro. E eu acho, gente, que esse daqui é do roxo, olha. Queria tanto ter a coleção inteira do branco, do roxo, do vermelho. Por enquanto, eu só tenho esse rosa que tá ficando esse aqui. Olha como linda a florzinha. Ele tava cheio, mas agora tá feinho, né? Porque deu muito, muito, muito. E agora tá feinho. Mas tá vindo os pequenininhos aqui. E mais aqui. Quero mostrar pra vocês essa florzinha dessa Lágrima de Cristo. Olha, que gracinha. Gente, eu prontei ela aqui no chão, entre as pedras britas. E agora ela tá se desenvolvendo. No balde ela não tava indo, olha. A florzinha dela é isso aqui dentro, olha. Vermelha. Aqui as minhas 11 horas ainda não tão bonita ainda. Tá começando a ficar bonita. Mas, logo mais eu quero mostrar pra vocês como que ela vai ficar. Olha. Aqui tem um pé de tomate, gente, olha. Espero que vocês gostem do vídeo. Vou mostrar mais aqui. Uma florzinha, a última florzinha que eu tenho no meu orquidário. Aqui é a minha trapoeira abarroxa. Não tem nenhuma florzinha. Ah, tem florzinha aqui do 4-3, olha. Olha. Logo mais eu vou ter florzinha das minhas... Como é que fala? Orquídea. Tá tudo com arte florais. Tem três com arte florais. Olha, gente. Que gracinha. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho como que tá o desenvolvimento dessa orquídea aqui, olha. A arte dela, olha, gente, como tá crescendo já. Olha. Vendo, meus amores? Aqui é a arte dela. Olha. Aqui é a arte. Aí depois vai virar bulbo. Eu acho que ela vai me dar oito artes florais. Olha. Então, meus amores, aqui tem outra, olha. Minha Sherry Baby da Minnie. Tá com arte florais, olha. Ela já me deu flores. Essa daqui é da pequena. Então, é isso, meus amores. O vídeo que eu queria gravar pra vocês hoje. Mostrando as florzinhas. Mas florzinha aqui de beijo, olha. O que eu queria gravar pra vocês é isso. Beijo no coração de cada um. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.